Bom dia Espírito Santo, obrigado Espírito Santo por nos convocar, obrigado Espírito Santo por nos despertar, obrigado Espírito Santo por nos impulsionar para a presença, obrigado Espírito Santo porque estamos no jardim, estamos no jardim encontrando com o papai através de Jesus, estamos passeando no jardim com o papai, Michael, estamos andando no jardim da presença e da glória com o papai, ah meu Deus, o Espírito Santo te despertou, convocou você, você ouviu a trombeta do Espírito Santo e agora você está na oração e oração é se encontrar com o papai, é estar frente a frente com o papai, é estar no santo dos santos, no tabernáculo do filho que é Jesus e você agora está no lugar mais poderoso que existe, você está no ambiente de maior possibilidade, aonde tudo é possível, você está olhando para o papai agora de forma tão amorosa, você está olhando para o papai agora com o desejo imenso de conhecê-lo, você quer o coração do papai e você quer a tua sua face, você está aqui hoje para contemplar, você está no jardim da presença para admirar a presença, você está tão impactado hoje, você está com tanta expectativa hoje, ah de conhecer mais do papai, de buscar a sua face, você quer mergulhar nas profundezas do seu coração, você quer adorar, por isso que já há quebrantamento em você, já há espírito contrito em você, já há lágrimas em você, já há até arrependimento em você, ah por isso que você levanta suas mãos, por isso que você fecha seus olhos, por isso que você se prostra, se ajoelha, por isso que você parece que desfalece, mas não é, você está sendo acalmado pela presença, aquietado pela presença, sua alma está agora entrando numa quietude, agora os maus pensamentos estão saindo, a dúvida está saindo, a dúvida está saindo, o medo está saindo, você está sendo descontaminado, purificado, maicos e emanai, porque agora a paz de Deus, a paz do papai, que excede todo entendimento, essa paz está tomando o teu íntimo, a paz de Deus e a paz de Jesus, a paz do pai e a paz do filho, está tomando o teu íntimo, tomando o teu ser, e aí sabe o que está acontecendo com você agora? a presença do papai se torna o teu refúgio, se torna a tua fortaleza, se torna o teu socorro, se torna a tua rocha, você está no esconderijo do altíssimo, e sobre a sombra... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto